Cabedelo, aqui tu vê primeiro, ó, eu disse agora há pouco rapaz, Cabedelo não faia final de semana, olha aí ó, mais um, minha gente Exatamente ali, estamos aqui em Cabedelo, muito próxima a entrada da Praia do Jacaré, onde aconteceu agora há pouco um homicídio A gente já vai conversar agora diretamente com a médica do SAMU, Natália Marques, que chegou aqui no local, doutora, confirmada a morte do rapaz Isso, infelizmente o óbito foi constatado no local, um paciente jovem encontrado ao solo, com aparentemente disparo de arma de fogo na região occipital Com exposição de massa cefálica, então assim, o óbito realmente constatado e o corpo fica agora aos cuidados da PM Teve algum indício de que ele estava tentando fugir, tentando correr justamente dos algóses? Essa informação a gente não dispõe, né, realmente vai ficar a cargo da Polícia Militar Perfeito, obrigado pelas informações da doutora Natália Marques, confirmado já o óbito A gente está aqui, Erli, justamente você que nos acompanha, é muito próxima a entrada justamente da Praia de Cabedelo A gente está aqui, as margens da BR-230, você já consegue conferir, muito próxima aqui a entrada da Praia de Cabedelo Esse crime aconteceu aqui do lado, do lado, do lado de um posto de gasolina, justamente aqui na entrada de Cabedelo Numa região aqui mais externa, a equipe da Polícia Militar já se encontra aqui, no local Foi justamente aqui, dentro desse espaço aqui, já isolado pela equipe da Polícia Militar, vocês já conseguem conferir E foi onde esse homicídio aconteceu A gente fez a pergunta, a médica do São Paulo não pôde confirmar, mas as informações seriam de que esse rapaz já vinha correndo dos seus algóses E aqui, numa parte mais de trás, justamente aqui, a parte posterior aqui, foi onde esse homicídio teria acontecido No local a gente já conta aqui com a presença da Polícia Militar, a gente já tem algumas informações, inclusive, de quem seria esta vítima O nome dele seria David Santos Lira, de 32 anos de idade Então, uma vítima jovem, 32 anos de idade, nome dele, confirmando novamente, David Santos Lira, seria a identidade dele E a gente está justamente aqui no local, tentando buscar mais informações ali, porque a gente chegou agora há pouco aqui no local Chegamos agora há pouco aqui, a equipe da Polícia Militar aqui, a Sexta CIPM já se encontra no local, justamente fazendo seus trabalhos A gente vai ver se a gente consegue falar com alguém aqui da Polícia Militar, para ver se traz mais algumas informações A gente pode tentar falar aqui com alguma atendente, a atendente Morgana está aqui no local, vamos ver se ela conversa com a gente aqui ao vivo Justamente para tentar trazer um pouco mais de informação, justamente sobre este homicídio A gente vai ver aqui se ela fala com a gente Com licença, atendente Morgana, tudo bem? Está aqui ao vivo, justamente agora, para o povo na TV, atendente Morgana agora vai falar conosco Atendente, quais são as primeiras informações que a Polícia Militar já tem sobre este homicídio? Boa tarde, as informações ainda estão chegando, foi muito recente a situação do homicídio, a gente só tem o nome da possível vítima E a questão de quantos disparos foram efetuados, provavelmente foi revólver, porque não encontramos nenhuma cápsula próxima ao local Mas estamos aguardando a perícia para constatar a quantidade de disparos, mas o homicídio já foi confirmado O nome da vida seria David, é isso? Isso, David Muito obrigado pelas informações, atendente Morgana, a gente vai seguir aqui acompanhando este trabalho Está aguardando justamente a equipe da Polícia Civil chegar Mas essas foram as informações, ainda como a atendente falou As informações são rasas, a gente chegou agora há pouco, o homicídio aconteceu agora há pouco Justamente agora, finalzinho da manhã, desta sexta-feira Aqui, como a gente falou, próxima entrada do Jacaré Eli, a gente vai continuar aqui aguardando o trabalho da Polícia Civil até trazer mais detalhes de quantos disparos de arma foi que esta vítima acabou sofrendo Mas informações já, a gente traz novamente, que a gente já conseguiu aqui, seria que ele estaria correndo, tentando fugir justamente dos seus algozes Quando foi pego aqui no local e morto justamente aqui, nesse trecho aqui, onde está isolado ali pela Polícia Militar, onde temos ali a presença de dois policiais militares já fazendo justamente ali a proteção do local O local que já foi isolado aqui pela equipe da sexta CIPM, óbito constatado pela equipe do SAMU E agora é aguardar o trabalho da Polícia Civil, que já já deve chegar aqui no local para fazer todo o trabalho de perícia e investigação deste homicídio E talvez, vou pedir até mesmo assim, para que o Agostinho tente mostrar ali, nós temos até algumas câmeras de segurança aqui no posto de gasolina Que talvez possa ajudar no trabalho de investigação da polícia e identificar quem foram suspeitos de terem cometido este homicídio ali Eu volto contigo, já já a gente traz mais detalhes sobre esse crime Obrigado, Ramon, você está vendo aqui ao lado de um posto de combustível que dá acesso ali ao Jacaré Ó, o corpo está aqui no solo, está no campinho Foi atingido nessa região aqui das costas, você está vendo aí Direto lá do local de crime Homicídio agora em Cabedelo Quando eu digo que aqui a informação é primeira, porque é desse jeito aqui, ó A informação primeira, homicídio em Cabedelo agora As margens da BR-230 ali Onde próximo da entrada do Jacaré Não tem um posto de combustível na entrada do Jacaré, na lateral Pronto, vem aí, nesse local aí, ó A imagem do tubarão, gira, tubarão, gira, tubarão Direto de lá, gira no tubarão, gira no tubarão, direto de Cabedelo Mandar um beijo para todo mundo de Cabedelo, é triste, viu? Queria estar falando de Cabedelo das praias Queria estar falando de Cabedelo das praias